Boa tarde galerinha do meu canal para quem não me conhece sou Marceline de Manaus já se inscrevam aí no meu canal dê seu like seus comentários ativa o sininho de notificações gente você fica de casa nem acaba nem fica pouco então fazer uma faxina aqui no meu quarto aqui são duas camas de casal só que é muito pequeno aqui gente é muito pequeno aqui e aí eu tô dando uma organizada aqui no quartinho vou mostrar para vocês tá bom e afastei ali o guarda-roupa vou trocar essa cama de lugar aqui né porque tem muita poeira vou espanar aqui meu ar-condicionado tá bem sujo tenho que mandar lavar meu ar-condicionado desde cedo que eu não paro pessoal então é isso essa é a vida de dona de casa né mostrar aqui para vocês aqui é o quartinho do menino que eu guardo a roupinha deles e aqui é a cama ó que eu virei essa cama aqui que é para trocar de lugar não sei aonde eu vou pôr essa cama na verdade gente esse quarto precisa de uma pequena reforma né precisa de uma reforma que a minha parede está bem rachada então quando chove quando chove rola tudo aqui ó né então tá precisando de uma reforma aqui nesse quarto mas assim que der em nome de Jesus eu vou conseguir porque para se conquistar as coisas não é fácil para conquistar as coisas com esforço mesmo sacrifício né e devagarinho em nome de Jesus tô nervosa a vassoura caiu de novo devagarinho com a ajuda de vocês eu vou chegar lá e eu conto com a ajuda de vocês tá bom que vocês é possa deixar seus likes aí nos meus vídeos espero que vocês estejam gostando do meu conteúdo que eu mostro aqui então essa é minha rotina minha rotina que eu mostro meu dia a dia e essa sou eu todos os dias gente tá muita zoada mas na casa do vizinho porque eu moro encostado aqui ai meu Deus eu moro bem encostado aqui com a casa do vizinho aí fica essa essa zoada toda tá bom mas é isso aí meus amores quando já tiver tudo no jeito eu vou trazer para vocês aqui e aí o resultado de como ficou aqui o meu quarto tá bom beijos e aí